Deputados estaduais de Sergipe são condenados a 12 anos de prisão em regime fechado. Informações com o repórter Josafá Neto. Os deputados estaduais Augusto Bezerra do PHS e Paulinho das Vazinhas do PSC foram condenados a 12 anos, 7 meses e um dia de prisão pelos crimes de associação criminosa e peculato no caso que envolve uso irregular de verbas de subvenção da Assembleia Legislativa aqui de Sergipe. Segundo a denúncia da Procuradoria de Justiça do Estado, os dois parlamentares desviaram um dinheiro público que seria destinado a entidades e instituições filantrópicas e usaram os recursos na campanha eleitoral do ano de 2014. Por ano, cada parlamentar tinha direito a cerca de R$ 1,5 milhão de verbas de subvenção. Por seis votos a cinco, os desembargadores decidiram pela pena em regime fechado, além do pagamento de multa. Apesar dessa condenação em regime fechado, os dois parlamentares permanecem em liberdade até o julgamento do recurso dos embargos declaratórios no próprio pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe. O advogado de defesa dos dois deputados, Aurélio Belém, disse que vai recorrer da decisão. Já a Assembleia Legislativa aqui de Sergipe informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. Josafá Neto, de Aracaju, para o Brasil em Rede.